A nossa pessoa foi através do Instituto Federal de Bombeca Landau, do Corbom e de Cidadania, de Portugal, e dos anos de aulas de algumas regiões, nas urnas de tratamento da instituição federal, que não se informam. O projeto é só parte do programa do Instituto Federal da Comunidade, que tem o objetivo de atender a população carente em vários aspectos. Dessa vez, a petróleo assinante as decisões de pagamento de pagamento e as custas judiciais para segurar o período gratuitamente. Nós dizemos, nós agora dois cidades, em casos que se forem alcançando, são que foram todos os casos em todo. É uma incidência maior, estando em algumas formas, em casos relativos da família. Não existe entretenções que, no final, as administrativas aumentam muito a orientação e a administração de compras, tendo a ser muito, e a doutrina exterior, ela está pronta para dar alcançamento especial. O programa é uma defensor toda, como a comunidade vai passar por mais um programas no Distrito Federal e Acosta em Belém, para resolver funções, como de saúde e cíveis de família. Está em foco em uma cidade estrutural, com de 20 cidadãos, foram atendidos. Por causa dessa programação, os ofensores pretendem ir até as áreas rurais para prestar assistência aos moradores. Esse é o programa dos moradores da cidade estrutural, que obtiveu a justiça jurídica da defensoria, e hoje resolveu um programa que há quatro anos tem trocação de enfermagem. Estou tendo um arco e estou tendo um jovem. O trabalho está resolvido, é rapidinho, seja mais a história de uma questão tão rápida assim, e não é tanto tempo que ele ficou parado pelo seu filho. O programa tem outras iniciativas, como a emissão de documentos para moradores de rua e não é tanto tempo que ele ficou parado pelo seu filho, e não é tanto tempo que ele ficou parado pelo seu filho. O professor propôs e constituiu a importância do nosso contato com a comunidade. Nós estamos aqui no topo, com o nome do Alvaro, 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 com o nome do Alvaro. O professor propôs e constituiu a importância do nosso contato com o nome do Alvaro, com o nome do Alvaro. O professor propôs e constituiu a importância do nosso contato com o nome do Alvaro. O professor propôs e constituiu a importância do nosso contato com o nome do Alvaro.